O SPOILER de hoje é sobre memes E é SPOILER Se você não quer ver esse SPOILER, vai direto pro final do vídeo E é SPOILER Levin Spinner Memes são muito engraçados, mas geralmente chega uma hora que enche o saco E é SPOILER Que bem Spinner, se você tá no YouTube, se inscreve no canal Facebook e posta esse vídeo Se você tá no... MEME Se você tá no YouTube, se inscreve no canal HAHAHA Que sentido de mim Se você tá no Facebook, compartilha essa porra aí, vai E é SPOILER